Música Então assim, eu posso, por exemplo, aqui ó Alimentação, vamos ver? Alimentação? Comidas, tá? Agora eu vou falar o que você gosta Ó, veja aí o que é que você gosta Não deu ainda Esse? Esse? Sous-vite? É isso? Agora sous-vite É? Chocolate O que mais? Vê se tem chocolate Se tiver chocolate, cara Olha lá, ele já viu lá Chocolate O que mais? O que mais você gosta aqui? Vamos ver Frutas Frutas? Você gosta de frutas? Abacaxi Mostra qual você gosta Manga? Manga É manga? Você gosta de manga? O que mais você gosta? O preferido é a banana Cadê a banana? Nossa Incrível E aí, mãe O que você achou? Olha lá Muito bom É Olha lá, mãe Ficou tão feliz Tão feliz Viu só? Você viu como é simples? Uma coisa tão simples 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 Tchau 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 Tchau